Chegamos a Karnia, Rashi, K-A-N, K-A-N, Y-A, ok? E, digamos assim, o arquétipo que a gente vai traduzir como virgem, envolve uma noção de trabalho, como uma palavra importante, um trabalho repetitivo, muitas vezes enfadonho, tal qual a agricultura depende, ok? Então, você tem que ir lá arar a terra, depois você tem que ir lá plantar a semente, depois você tem que ir lá regar o negócio, depois você tem que ir lá e colher, depois você tem que pegar o negócio e debulhar, depois você tem que pegar o negócio e estocar, Então, assim, você trabalha um ano inteiro para aquilo dali funcionar, e se você, no meio do caminho, tirar férias, o que acontece? Já era, ok? Então, Karnia representa tudo aquilo que o seu compromisso, todo dia ela faz tudo sempre igual, é fundamental para não ter nenhuma falha de intervalo na rotina. Significa que se você não escovar o dente uma vez por semana, você vai ficar com cárie? Se isso acontece eventualmente, pouco provável, mas se você passa cotidianamente, uma vez por semana, não escovar o dente, uma vez por semana, pode ser que você fique com cárie, ok? Então, são atividades que, do tipo assim, eu não posso falar, ai, hoje eu não estou com um saco para tanto, lamento, hoje eu não vou trabalhar, ok? Então, são atividades que, elas são muito básicas e fundamentais, atenção, 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 para a sobrevivência social, ok? Enquanto em Vrushaba, se, digamos assim, a tua mãe não te proteger, você não sobrevive como indivíduo, em Karnia, a sociedade depende daquele compromisso para que sistemicamente ela funcione, ok? Eu não sei se vocês lembram, mas em 2017, talvez, teve a crise dos caminhoneiros, vocês lembram? Então, assim, no geral, você está cagando para o caminhoneiro, reclamando que ele está dirigindo devagar, que ele está cuspindo fumaça na tua frente, ok? Certo? Você só fala, cara chato, sai da minha frente, ok? Faz uma greve, para você ver, digamos assim, a importância dessas formigas, que, enquanto formiga isolada, não tem uma importância fundamental, mas, enquanto formigueiro, tem um papel ecológico gigantesco, ok? Então, quando você tem essa relação, aonde a formiga não consegue ver a importância dela do formigueiro, mas o formigueiro depende, em um certo grau, de todas as formigas, isso tem bastante a ver com a energia de Karnia, ok? Que é o lugar aonde você sacrifica o seu desfrute em prol de um bem coletivo, mas não é um bem coletivo, vamos ser irmãos, dar as mãos e cantar, we are the world, ok? Não tem nada a ver com, we are the children, de filantropia, etc e tal, ok? Envolve você chegar na hora no serviço, envolve você cumprir aquele serviço e saber que aquele serviço, ele, por mais burocrático que seja, ele tem uma importância social, ok? Então, Karnia é o que faz toda a sociedade digerir informação para que o sistema como um todo se mantenha saudável. Como a gente já falou antes, Karnia, no corpo humano, representa o lugar que vai ser a região do que é chamado de Intino Delgado, mas mais especificamente o Ilho e o Jejuno, que é um lugar onde a comida fica um tempão meio que sendo processada, mas ela, em um certo grau, ela já foi meio que digerida anteriormente no Jataragni, que é o Simha, ok? Mas se esse Intinino Delgado não estiver funcionando bem, um monte de separação de informação que tem que ir para um lado e para o outro, que é consolidar, revisar o material das sessões anteriores, parar a gravação, voltar, escutar de novo, anotar, falar, não entendi, certo? Essa coisa chata que ajuda você a, digamos assim, operar aquela função de uma maneira adequada, no geral, gente, Karnia não é para ser legal, Karnia não é para ser divertido, Karnia é para ser importante. Importante do ponto de vista social. Muitas pessoas que trabalham em dimensões mais burocráticas, etc. e tal, elas falam assim, mas isso que eu faço não serve para nada. Tipo, ela vai ali e trabalha num posto de saúde, ou numa previdência, ou em qualquer coisa que seja, certo? Então, todas essas coisas que você, digamos assim, adora xingar contador, gente que trabalha como faxineiro, ou qualquer coisa que seja, sabe assim? Todas essas pessoas, entre aspas, são xingadas de burras, incompetentes, preguiçosos, etc. e tal. É porque a gente não tem um Karnia bom no nosso mapa. Porque se a gente tem um Karnia bom no nosso mapa, a gente fala, que bom que você veio fazer a faxina aqui hoje, que bom que você está sentado nessa cadeira chata aí, como contador, etc. e tal. Porque você consegue enxergar a entranha, digamos assim, do monstro social, entender que sem aquela entranha estar funcionando direito, todo o sistema começa a desandar. Ok? Então, do ponto de vista prático, Karnia é assim. Precisa ser feito? Ok. Tique. Se não se fizer, a sociedade meio como um todo vai começar a parar de funcionar? Ok. Tique. No geral, as pessoas não estão, tipo, sambando que nem um gare com um sorriso no rosto porque estão fazendo aquilo? Ok. Tique. Ok? Não estou dizendo que Karnia é chato. Ok? A gente, em português, no ocidental, fala ah, virginiano é chato. Não. Virginiano, ele é necessário. Chato é a pessoa que não entende a necessidade do virginiano. Ok? Isso do ponto de vista social. Do ponto de vista dentro do... da energética de Karnia. Atenção. Essa frase é importante. Organização gera beleza. Organização gera desfrute estético. Ok? Então, para uma pessoa que tem o Karnia forte, ela vai chegar e vai ver uma mesa com cada coisa no lugar dela e ela vai achar aquilo bonito. vai achar aquilo feliz. Ok? Ela vai chegar num lugar e vai ver um jardim com um monte de retas e perpendiculares e placas de sinalização, informativos, dizendo isso daqui faz isso, essa é a planta não sei o quê. Sabe aqueles negócios de museu que tem aquelas letrinhas que a maior parte das pessoas está passando reto? Ok? Então, Karnia é a capacidade de você organizar informação e matéria de forma em que, independente de quem chegue ali, todos conseguem acessar essa informação. Então, observa esse poder do Karnia. O Karnia, ele consegue olhar a situação e falar assim, olha, se uma pessoa não souber como isso funciona, ela vai ser levada tão, como é que é o nome daquilo? Migalha por migalha, né? Pipoca por pipoca, etc. e tal, que ela vai ter o caminho de volta para casa, que nem o João e Maria lá. Ok? Então, é uma forma de você conduzir qualquer um, independente da capacidade dele, ao lugar adequado. Quando isso, por exemplo, você chega num shopping center e você não fala aquela língua, e na primeira coisa que, assim, abriu a porta do shopping center, tem um negócio com um símbolo de informação com um I ali, e tem uma pessoa ali parada, foi um Karnia que organizou aquele shopping center. No sentido de que, ele nem botou information ou informações ali, entende? Ele botou um signo global, que a pessoa pode ser chinês, não falar nada daquele alfabeto, que ela vai saber aonde ela está parando. Entende? Esse grau de indiferença, indiferença não é uma palavra boa em português, de não ser necessário a pessoa fazer parte, mesmo do seu paradigma cultural, para que aquilo dali funcione. essa capacidade de pensar assim, se chegar um ET aqui, ele vai conseguir ter informação de como se orientar e se guiar para essa atividade que ele está buscando? Ok? É assim que Karnia, de alguma forma, gera segurança para a humanidade. Enquanto o Frichaba gera segurança do ponto de vista assim, A pessoa pode querer pular o muro, então o que a gente faz? A pessoa pode querer cavar por debaixo do muro, então o que a gente faz? Aí a pessoa pulou o muro e entrou dentro do quintal, o que a gente faz? Aí a pessoa chegou na porta, o que a gente faz? Ok? Um entendimento transversal, transversal não é uma palavra necessária para Karnia, é um entendimento abrangente, ok? Tá? Sem que haja uma necessidade da pessoa compartilhar códigos contigo. Ok? É claro que pelo menos o I ela vai compartilhar, mas é chegar na raiz da informação e falar o seguinte, menos que isso não tenha, desculpa. Se isso não funcionar, nada mais vai funcionar. Ok? Então, enquanto o Frichaba estava te protegendo com câmeras, arames, cachorros e etc, ok? O que que a Karnia está fazendo ali? Ele está fazendo com que a pessoa, tipo, não dê um pise, não dê uma faca que ficou caída no chão num lugar que você achou que ninguém ia se machucar caindo ali. Entende? É pensar, digamos, em abstrato. Se chegar um ET aqui, ele vai se machucar? Porque essas coisas estão assim? Ok? Entende? Esse tipo de comportamento é um tipo de comportamento onde se você vai abrir uma porta do armário, e se você, digamos assim, não sabe que ali tem um negócio para cair na tua cabeça, é essa a ideia. Não importa quem está chegando ali. Isso precisa ser organizado para ser uma vovozinha ou qualquer coisa que seja, poder usar isso. Então, a gente sempre se relaciona com cultura. E Karnia é o elemento de homogeneização da cultura, no sentido de que todas as pessoas que estão dentro daquela cultura consigam minimamente estabelecer contato com aquele processo cultural. Ok? Então, cuidado com essa história de sair xingando Karnia, por favor. Ok? O Karnia é um bom companheiro. Ok? Você não precisa estar dando beijo na boca dele, dizendo que você é o cara mais divertido da festa. Mas, entender que, sem essa... sem essa energética, a sociedade toda, num dia, para de funcionar. seja na forma da pessoa que te atende na secretaria do lugar onde você está indo, certo? Ok? Bom, e do ponto de vista espiritual, Karnia representa o lugar aonde se encarca, você se apaixonou. e, em algum grau, assim, em sinra, você meio que se casou, etc. e tal, teve filho. E Karnia, o que você tem que fazer? Família, família, papai, mamãe, titia, família, almoça junto todo dia. Tem que cuidar, gente. Ok? Mas tem que cuidar, naquele sentido, entre aspas, chato, de ter que levar na escola e buscar na escola. Ok? Tem que cuidar do tipo, você não está para fazer a revisão da escola, senão vai repetir de ano. Coisas assim, certo? Uma idade até, tipo, uns 10 anos de idade, 12 anos de idade, onde a criança, o filho, já começa a ter, digamos assim, asinha para poder ir no bailinho. Ok? Que aí, digamos assim, vai ser o tula, no sentido de que você vai estar vivenciando a idade do teu filho, começar a poder, digamos assim, correr o risco de se reproduzir. Ok? Mas, em Karnia, qual é o conceito da virgem ali? Em Karnia, é importante, em algum grau, proteger das ameaças de uma reprodução precoce. Ok? Não estou dizendo aqui que é certo ou errado uma pessoa ter relação sexual com 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20 anos. Ok? Mas, do ponto de vista social, cada cultura vai falar o seguinte, antes disso, a gente não pode liberar a criançada para se reproduzir. Ok? Qual vai ser o ponto de acordo social? Cada sociedade vai ter o seu. Ok? Mas, toda a sociedade vai ter um ponto de acordo. Antes disso, não. Certo? E, antes desse ponto, é Karnia. No sentido, aonde você, de alguma forma, se torna responsável pela manutenção de você, de alguma forma, do seu mate, do seu par, e da prole. Ok? Aonde, a partir de agora, você não tem só o teu gasto do tipo assim, a minha barriga e a minha fome e o meu teto. Tem o material escolar, da criança. Tem várias coisas assim, digamos, extras. Certo? Então, do ponto de vista energético, Karnia representa o lugar aonde você está plenamente envolvido. Ok? Com os dois pés lá dentro, nas obrigações da materialidade. Isso não necessariamente é ruim. Mas, Karnia, digamos assim, é o ponto máximo de descida, acelerando para dentro da matéria. Em Tula, por mais que a gente, digamos, ainda esteja mergulhando na matéria, a gente já está, digamos, puxando o freio. Aquilo dali, em algum grau, já está meio que mudando a segunda derivada. Dado que estamos falando de Karnia, nada contra falar de segunda derivada. Quem sabe o que é, que saiba. Quem não sabe, não tem problema. Mas, do ponto de vista energético, Karnia sempre vai falar o seguinte, se há diversão de um lado e se há responsabilidade do outro, o que é que eu devo fazer? Assumir a responsabilidade. Não é que Karnia não possa ter diversão. Mas lembra que para Karnia, ficar, tipo, organizando a casa é uma grande festa. A ordem dos livros, sabe? Tipo, ficando com uma dúvida existencial se o livro A tem que vir antes do B ou do C. Porque aquilo dali faz toda a diferença na vida dele, como aquela biblioteca está organizada, etc. E, do ponto de vista, coisas com detalhes e vírgulas são importantes. Então, por exemplo, se você está falando de contabilidade e uma vírgula importa, é Karnia. Se você está falando de processo jurídico e uma vírgula importa um contrato, Karnia está lá, ok? Então, se você mudar um detalhe, faz muita diferença? Então, Karnia tem esse olhar minucioso sobre a importância das letras miúdas do contrato, ok? E Karnia também vai ter a ver com todos os tipos de relação que você, se não cuidar, morre. Ok? Tipo, tamagoshe. Tipo, teu pet. Ok? Se você não der comida para o teu pet depois de três, quatro, cinco dias, ou ele fugiu, ele morreu. No sentido de que cria-se uma relação de dependência. É diferente de você ter um cachorro na rua que você alimenta. É diferente de você ter um pombo na rua que você alimenta. É a ideia de que você é RES-PON-SA-VEU, ok? Vamos falar Karnia a mente. R-E-S-P-O-N RES-PON-S-A-V-E-L Ficou claro, Karnia? Foi bom o exemplo? Ok. Vamos às colocações, dúvidas e etc. Ôh... Ôh... Oi, foi, vocês quécoleam a ver. Amém.